Um homem de 55 anos foi assassinado, gente, a facadas. Isso aconteceu também no final de semana no bairro São Geraldo, aqui em Juiz de Fora. Você vai ver os detalhes dessa situação, desse assassinato. Quem vai contar tudo pra gente é Laís Poçanha. O homem de 55 anos foi localizado pela polícia militar dentro do carro dele, já sem vida. De acordo com a perícia da polícia civil, a vítima foi morta com 28 facadas. Testemunhas informaram que o homem era proprietário de um bar e estava trabalhando durante a madrugada, quando o crime aconteceu. Dois homens teriam envolvimento com o homicídio. O helicóptero Pegasus da polícia militar ajudou nas buscas, mas os homens não foram localizados.